Tipo a coluna Prestes 2013, família TI Tamo junto Ainda acredito nessa porra e tamo junto Parceiro, nossa luta já vem de um tempo Né de ontem né memo, lembra dos palcos Se retorne nós com a base na mão Um 55 na biblioteca e nós na missão Quantos livros lido e repassado em prol da favela A invocação de um por um, quadrilha marighella Até os barcos mostram as ideias que fortificam A luta armada no intelecto, nós se prontifica Nunca foi mamão, representar o rap O fardo é 20 toneladas pra quem sério segue Passa o tempo, o tempo passa mais Minha mente não muda, não tô de touca no bagulho Filho da puta, só pro xixim com meu nome Cês disse que eu já era Ainda tem ódio no peito, é amor pela favela Pensou que eu tinha subacado, perdido o dom de compor Com minha caneta e meu caderno esmagou o opressor Minha caminhada é notória, vitoriosa em glória Deus do céu, obrigado pela misericórdia Antes que o ódio petrificasse meu coração Me fez sofrer, entender que é tudo uma lição Que nada é como a gente quer, nem como a gente pensa Escrevendo certo em linhas tortas, Deus me deu a sentença Vai meu filho com fé, cumpri a missão na terra Sou servo de Jesus, crucificado na terra Tipo a coluna, preste, salve família TI, sou se a forte, segue firme na trilha Ainda tem ar nos pulmão do monstro O rap, até que a morte nos separe É nós que tá moleque Tipo a coluna, preste, salve família TI, sou se a forte, segue firme na trilha Pra quem falou que o nosso bonde do fim tava perto Estamos sobre as ruínas dos nossos desafetos Deus aperta, mas não enfoca, abriu a janela pra mim Eu naquela vida torta, já tava perto do fim Focado nas coisas futeis, companhias inúteis Desnorteado, perdido nas minhas atitudes No limite, fiz o que eu pude Virtude maiúscula, empunhei minha caneta E escrevi outra música, o cenário é a rua Roteiro sobrenatural, no enredo bravura Insanidade mental Zé Polvinho passa mal, não entende, critica Os kamikaze leal, não se rende A rica, picuinhas a parte, objetivos a frente Mesmo com o desgaste, não se quebrou a corrente Nós tropica, mas não cai, capota, mas não breca Confundindo os rivais, ora luz, ora trevas Malícia na dose certa pra pôr fim aos comentários Encarar a plateia e calar a boca dos otários Que vem com tapa nas costas, atitude falsa Além do tempo, vigora, caiu a sua mascara A rima que vem da alma pra coluna Não se ruir que seja feita assim Eu por vocês e vocês por mim Tipo a coluna, preste, salve família TI, social forte, segue firme na trilha Pra quem falou que o nosso bonde do fim tava perto Estamos sobre as ruínas dos nossos desafetos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau